Quinta-feira de Tiradentes, feriado de Tiradentes e o carnaval fora de época, né gente? Começou hoje cedo, as escolas da Série Ouro fecharam o primeiro dia de desfiles na Sapucaí, só que essa noite tem mais, mais oito escolas vão passar pela avenida. Larissa Chimis está lá no Sambódromo, tem os detalhes, né Larissa? Porque tem aí esse intervalo para preparar tudo novamente para os desfiles de logo mais. Tudo bem contigo? Boa tarde! Oi Silvana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso, eu diria que esse é o momento de um pequeno cochilo aqui no Sambódromo, no meio dessa maratona de desfiles que começaram ontem e vão terminar só sábado com o Grupo Especial. A gente dá uma olhada aqui no contraste da arquibancada popular vazia, esperando o povo recomeçar a chegar a partir das sete horas da noite, quando abrem os portões. Sete escolas desfilaram ontem pela Série Ouro, hoje tem outras oito escolas e já estão chegando os carros alegóricos da primeira a pisar hoje na Sapucaí, a Linz Imperial, que vem falando de Mussum para sempre, é o eterno trapalhão forever, esse é o carro Abrialas, tem imagens de crianças da comunidade, já dá para ter um pouquinho do gostinho do que vai começar a acontecer hoje à noite, na segunda noite de desfiles da Série Ouro do Carnaval Carioca, lembrando que ainda tem ingressos para frisas e arquibancadas especiais à venda lá no Setor 11, portões abrem às sete horas da noite. Vamos ver como é que está tudo sendo preparado com a reportagem do Guilherme Peixoto. A última escola passa e quem disse que termina? O bloco da limpeza entrou na avenida para desfilar alegria e orgulho de preparar tudo para mais uma noite de festa. Felicidade, muito bom estar aqui ajudando o desfile, entendeu? É gratificante, né, cara? A gente dando o nosso apoio à cultura aqui, pô. Graças a Deus, estamos empregados aqui vendo o Carnaval, né? Limpando, deixar tudo limpinho para mais tarde, para entrar em outras escolas. Estou muito feliz de estar aqui podendo participar dessa festa maravilhosa que é o Carnaval. Tem ainda a galera da força e do volante. O Marcelo é motorista de um dos carros alegóricos da Império da Tijuca, a penúltima escola de hoje à noite. Começou a manobrar de madrugada e só termina amanhã. Cara, comecei a mais ou menos 11 horas da noite de ontem. Vai até? Ah, acredito que vou até umas meia-dia no máximo. Volto à noite 10 horas, a área é uma emoção, uma emoção tremenda. Você atravessar essa avenida maravilhosa aí, não sou de qualquer um atravessar já a pé. Já é uma emoção, imagina você pilotando e atravessando essa avenida. Logo cedo, alguns deles já cruzaram a avenida, na direção contrária, para a concentração. Hoje, mais oito escolas vão desfilar na Sapucaí. Lins Imperial, Inocentes de Belforrocho, Estácio de Sá, Acadêmicos de Santa Cruz, Unidos de Padre Miguel, Acadêmicos de Vigário Geral, Império da Tijuca e encerrando a segunda noite da série Ouro, a Império Serrano. Essa manhã, os carros de quase todas as escolas já tinham chegado ao centro do Rio. Esses estão parados na avenida Presidente Vargas, na ordem do desfile. Os maiores, ainda cobertos com lona, para proteger e guardar segredo. Agora vai começar um outro trabalho, o de finalização, que só termina na hora de entrar na avenida. Tem o retoque, qualquer, se faltar um espelho, uma alegoria que está quebrada, a gente tem que repor tudinho. Para quem quer vir de perto, ainda tem ingresso para entrar na Sapucaí. O transporte público é o melhor jeito de chegar. E já dá para imaginar o espetáculo que vai ser. Sente a criança brincando, dançando, se ligou? É uma coisa espetacular, coisa boa mesmo. É uma energia que passa pela gente, entendeu? E a noite promete, né? Promete, muito, 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 muito. Promete muito. É isso, né, Edmilson? Tudo bem? Boa tarde, Edmilson Ávila. Ei, boa tarde, boa tarde, gente. Promete! Promete! E vem cá, fechamentos ali na região da Presidente Vargas. Continua, né? Isso, vamos dar uma olhadinha para o trânsito, porque nada como ontem, né? Enfim, a gente tinha um desafio muito maior. Tinha a rodoviária, tinha o jogo do Flamengo e mais os fechamentos. Vamos ver o que mudou hoje. Hoje nós já tivemos aí um pouco de dificuldade ali na rodoviária, que isso era previsto também. E agora, o que muda na Presidente Vargas hoje com o feriadão? Lembra que ontem eu falei aqui, olha, então eles vão fechar num sentido, abrir no outro para tentar ajudar o trânsito lá? Hoje, gente, não precisa de nada disso. Então, tudo vai ficar fechado na Presidente Vargas. Mas tem uma mudança. atrasou hoje, né, o fim das escolas de samba. Então, a partir de 10 horas da manhã, eles já abriram aqui, ó, elevado, 31 de março, e também a Rua Freicaneca estão abertos neste momento. Mas, atenção, porque às 7 horas da noite, então às 7 horas da noite, tudo fechado novamente. Vou até botar aqui, gente, olha, 19 horas com o fechamento total mais uma vez. Então, bastante atenção, porque aí fica toda essa configuração novamente com tudo fechado. Prefira o transporte público, que é a melhor alternativa. Metrô está direto, né? Metrô direto, metrô vai funcionar 24 horas, tem também a Central do Brasil ali, a chegada dos trens. Então, é a melhor alternativa neste momento. Maravilha. Até já, Edmilson. Até já. Ainda falando de Carnaval, né, se você quer saber tudo sobre o Carnaval, é só acessar g1.com.br barra carnaval, ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui embaixo. Olha aí, ó, está aqui o QR Code, aponta. Tem todas as informações sobre os desfiles, a transmissão da segunda noite de desfiles da Série Ouro. Começa, ó, às 9 da noite no G1 e no Globoplay, e ao vivo, depois do Big Brother Brasil, aqui na Globo, com Mariana Grois e Pedro Bassan. Começa, ó, às 9 da noite.